Ué, me falaram que não tinha mais Felipe Galvão Bueno, que tinha acabado? Você descansou na minha ausência, Milton Neves? Muito boa tarde. Não, o senhor faz falta. Apesar que eu gosto mais da Carla de Gato, gosto muito mais da Débora Alfano, mas eu gosto menos é do nosso glorioso Oineg, que é uma grande mala, viu? Que não tá aqui pra se defender. Grande ele é mesmo, né? Mas não tá aqui pra se defender. Como você é maldoso? Não, ele fica fazendo televisão de lá, o YouTube da casa dele, pra mostrar a beleza da casa dele. Esses milionários como ele são ostentadores. O negócio é o seguinte, não se trata de merchama, de uma informação jornalística, publicitária e econômica. Acabei de ouvir Cicred aí, eu fiquei quinta e sexta em Muzambinho pra inaugurar em Guaxupé e em Muzambinho duas agências do Cicred. O Paulo Guedes apareceu, falou que agora sim, com duas agências novas em Guaxupé e Muzambinho, o dólar vai ficar no lugar certo, o Brasil vai ser uma China na economia. Mas a verdade é que as bolsas hoje estão desesperadamente caindo. Meu Deus, Nova Iorque, São Paulo e o dólar subindo. A coisa tá uma... Por que essa vacina vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. E agora a coisa tá feia aí nas bolsas do mundo. Mas eu queria te dar uma informação ouviçareira. Vamos lá. Já que eu respeito muito a terra, porque eu sou um caipira, você também é, lá de Piracicaba. O caipirismo de Piracicaba tomou conta do sul de Minas Gerais. É mesmo? Eu entrevistei ontem, eu não sabia que ele era político, um dos filhos do Comendador Almeida, que está no céu. Ele que tentou contratar Maradona durante um evento do Gandula, o prêmio Gandula, o troféu Gandula do Wilson Brasil, que tá no céu. O Zico veio, mais umas 200 pessoas no ginásio da portuguesa, e veio Maradona, molequinho. E era um milhão de dólares só, dinheiro de pinga, antes dele ter ido pro Boca. Ele era jogador lá do News, ou do Boys e tal. E o Comendador Almeida, pai do novo prefeito da tua terra, que o senhor nem sabe, entendeu? Ele quase colocou Maradona na portuguesa. Não é aquelas mentiras, assim, tipo, oh, Rivelino fez teste no São Paulo e não passou. Pelé fez teste no Javaquara e não passou. Entendeu? Tem essas coisas, esses delírios aí. Mas o Maradona era pra ter jogado na portuguesa devido ao Comendador Almeida, que está no céu. E o novo prefeito da cidade, você nem sabe, é filho dele. Não do Dabrons, igual o senhor falou outro dia, nem do Romeu Ítalo Ripley, como o senhor falou outro dia. É filho do Comendador Almeida. É um cidadão muito gentil e diz que vai ajudar até o 15, que tá fecha, não fecha, viu? Tá, tá caindo aos pedaços. Morreu na semifinal de novo na Copa Paulista. Agora, por falar em portuguesa, Milton Neves, eu tenho uma pra você. A portuguesa, que chegou à final da Copa Paulista, aqui no estado de São Paulo, venceu o Marília, o MAC, lá em Marília. No vento de abril, o Sampaio Vidal. Exato. Por um a dois, venceu. E agora, na quarta-feira, joga em casa, por um empate, naturalmente, pra se sagrar campeã. Portuguesa campeã. Nós vamos ver até isso em 2020, Milton Neves. Você acredita numa coisa dessa? E o prefeito da tua terra agradeceu muito o grupo Grau, o grupo do rancho português, grupo Grau nas estradas do Brasil, porque a portuguesa, com o seu elenco, ela passa perto de um posto, é posto de gasolina, mas não é, é um shopping, restaurante. Sim, restaurante. E o ônibus para, a delegação inteira desce, todo mundo come e bebe o que quiser, na ida e na volta nos órgãos da portuguesa. Eu sou Mané Rocha Alves, é um cara maravilhoso, viu? Mas a portuguesa, se ganhar, parece que ela é disputar a Copa do Brasil, não é isso? Então, quem ganha tem o direito de escolher entre a Copa do Brasil e uma vaga na Série D. Peraí, na Série D de bola ou D de dado? Não, D de dado do Campeonato Brasileiro para 2021. Ah, então dá um bico na Série D, pô. Vamos para a Copa do Brasil. A portuguesa, o lugar dela é na Copa do Brasil. Ah, nesse ano, porque o 15, o ano passado, foi vice-campeão da Copa Paulista. Chegou a Copa do Brasil, chegou a segunda fase, ganhou um conto, meu. Um conto é dinheiro, pô. É, então, mas dando uma pincelada, diria Hiroshi Muta, grande pintor do Brasil, Flamengo embolou tudo aí, né? De será, é? Ganhou o seu jogo de forma impressionante lá com o Bahia, porque do jogo teve duas viradas, jogo de tipo dos anos 60, né, sete gols. Parabéns ao Flamengo. Flamengo, agora o Rogério Senna tá pegando o Breu. Esse cara nasceu pra... já queriam mandar ele embora no começo também. O Rogério Senna nasceu pra vencer. Ele tem estrela, entendeu? E o time do São Paulo é um sério candidato, mas temos o Corinthians hoje, que age ou que a Jarnet, também te falando, vai perder pro Goiás por 1x0, porque o goleiro do Goiás é o novo guardão Banks do futebol, tá, deu? Agora o Santos, burra a mente. O Cuca, pra mim, é o melhor técnico do Brasil, porque tá fazendo milagre. Sabe aquela imagem nova? Arrancando minhoca do cimento, do asfalto. E aí, no entanto, ele poupou Marinho e Soteudo, os melhores do time, só que os caras fizeram treinamento quinta-feira, sexta-feira, fizeram apronto no sábado, aí no sábado à noite foram pro Rio de Janeiro, eles foram, os dois também na delegação, sentaram no banco e jogaram o segundo tempo. Que poupação é essa? É burração. Se o jogador que é poupado, o Felipe, ele tem que ficar com a mulher dele, com a família dele, na casa dele, sexta, sábado, domingo, porque vai... E vão jogar só com o Ceará, um jogo que vai daqui a um ano. Então foi o Cuca que tá fazendo milagre, mas foi burro, ao botar o Soteldo e o Marinho no banco. Quando os dois entraram, já estavam a zero pro Vasco e tal, e não deu pra reverter. É muito mais difícil. É, então é isso. Campeonato, olha, tem várias possibilidades. Quatro ou cinco podem ser campeões. O meu galo conseguiu perder de três a zero outro dia e tal. Ih, rapaz, mas tá uma gangorra, viu? Mas o futuro a Deus pertence, conforme o senhor sempre falou. É verdade, essa frase é nova. Ô, Milton, um beijo pra você. Até amanhã, hein? Olha, foi um prazer inenarrável participar de um programa de tamanha importância e audiência. Valeu, Milton.